Eu quero convidar o Dom Vicente de Paula, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, para que ele possa iniciar com as suas considerações. Dom Vicente, recebemos a carta assinada pelo senhor e também por outro colega, por outro colega seu no caso, presidente da Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, o Dom Sebastião Duarte. Todos nós, deputados e deputadas, recebemos essa correspondência. Agradeço que é um posicionamento que contribui para guiar a nossa atuação parlamentar. Quero, antes de a gente passar a palavra, registrar o nosso profundo respeito e admiração pelo seu trabalho, me solidarizar em relação aos ataques que o senhor tem sofrido, mas o senhor sabe que a vida dos profetas é essa mesmo. A gente faz o anúncio e a denúncia. E quando a gente faz a denúncia, aqueles que defendem a morte, eles se sentem incomodados. Mas sinta-se abraçado e tenha a nossa solidariedade. Eu tenho certeza que eu não falo só em meu nome, mas de muitos deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa. Dom Vicente, é um prazer tê-lo aqui conosco e passo a palavra para o senhor, para as suas considerações. Bom dia, deputada Beatriz. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar respeitosamente todos os membros desta casa, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, todos os deputados e deputadas, também aqueles que estão aqui conosco nesse debate e quem está nos acompanhando através dos meios de comunicação. Primeiro, me situar nessa fala aqui. Eu sou bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e acompanho a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, cuja sede é Brumadinho, está em Brumadinho. E no dia, desde janeiro de 2019, no dia 25 de janeiro, nós acompanhamos as comunidades atingidas pelo crime da Vale e o corrompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, 25 de janeiro de 2019, que matou 272 pessoas, destruiu a bacia do Paralpeba. E lembramos também do nosso irmão Júlio César, que foi morto soterrado em dezembro de 2020 nos trabalhos de reparação da mesma mina. Então, esse é o meu lugar de fala, como pastor, como membro que participa das lutas e do luto dessas comunidades e dessas vítimas que são afetados por esse crime da Vale em Brumadinho e região. Gostaria, sobre o tema que estamos debatendo hoje, de manifestar mais uma vez aquilo que a gente tem falado desde o início das nossas conversas. Nós fomos, quando soubemos desse acordo, fomos radicalmente contrários a ele, porque o que nós queríamos e queremos em Brumadinho é justiça, é que a gente pudesse ter um caminho exemplar, porque nós estamos diante de um crime, do maior crime socioambiental em nossa história, em nosso Brasil. Então, nós queríamos traçar um caminho, sobretudo de escuta, de participação dos atingidos, das comunidades atingidas, e isso, com essa proposta de acordo, estava sendo extremamente violado e deixado para trás. Esse é o primeiro ponto de convicção que nós temos a partir dos nossos trabalhos aqui nos territórios. Os atingidos não estão sendo respeitados e escutados, e esse acordo, inclusive pelas formas que ele foi sendo feito, tudo de forma sigilosa, pouca participação, quase nenhuma participação dos atingidos, isso deixou e deixa a gente muito assustado. Agora nós vamos para essa pauta específica de hoje, que nos compete refletir sobre ela, sobre essa parcela desse acordo, que agora já está feito, está sendo discutido agora, os destinos desses recursos. Daquilo que nós pudemos estudar, e deu tempo da gente conhecer, desse trabalho que vocês estão fazendo na Assembleia Legislativa, dessa porção que está aí, dessa cifra, a primeira questão nossa, onde de fato está registrado o nome daqueles que morreram, e vocês têm, de fato, consciência de que esse dinheiro provém de um crime? É uma pergunta que eu faço para a nossa reflexão. Ao nome das vítimas, 272 estão colocados esses nomes onde? Nesses debates. Porque muitas vezes a sensação que dá para a gente é de que nós estamos disputando um dinheiro que a gente já nem sabe de onde mais ele está sendo, qual é a procedência dele. Esse dinheiro é um dinheiro de um crime. Aconteceu alguma coisa que matou 272 pessoas. Tem 10 pessoas que não foram encontradas ainda nessa lama terrível. terrível. Portanto, a pergunta para o nosso debate não é só sobre a cifra do dinheiro, sobre a procedência dele. Tem sangue nesse dinheiro? Tem vidas nesse dinheiro? Tem morte nesse dinheiro? Nesse recurso? Portanto, essa nossa manifestação, para que a gente possa, naquilo que nós somos, como líderes comunitários, vocês como representantes de nossos povos, de nossas comunidades, pensem bem, porque aí tem, de fato, o resultado infeliz, dramático, de um sistema que tem que ser barrado, que é esse sistema minerário que nós temos. Segundo ponto, nós não temos força política humana nessas Minas Gerais de barrar tudo isso que a Vale e as mineradoras estão fazendo conosco já há anos? Será que nós não vamos conseguir barrar com leis, com projetos diferentes? É muito assustador saber que nessa altura do campeonato, dois anos e quase meio de crime, e agora também lá repercutindo lá em Mariana, que a Vale vai continuar ditando as suas normas em nossos territórios, e nós vamos ser capturados em nossas forças? Então, nós teríamos que tratar, juntamente com todos esses debates, aliás, eu queria lembrar que vocês mesmos, como deputados, como Assembleia Legislativa, reconheceu, agora não me lembro a época, esse crime, e foi um gesto de muita esperança para nós, pedindo, inclusive, a prisão de responsáveis, não sei se foi em 2019, no final do ano, isso trouxe esperança. Não podemos esquecer essa linha de denúncia, trata-se, então, de uma criminosa, assim diz os nossos atingidos aqui em nossos territórios. Não podemos esquecer isso. Então, essas negociações, muitas vezes repercutem aqui embaixo, aqui em Brumadinho, de onde eu estou falando, e que daqui a pouco eu vou lá para o ato das famílias, na praça, e que à noite vou celebrar com essas pessoas que estão sofrendo o seu luto interminável, isso repercute aqui para nós como descaso, descaso da dor. Às vezes como cinismo, passar por cima de toda a história, e quem mais deveria estar sendo escutado e estar recebendo esses recursos pela justiça, isso não está acontecendo. Então, o nosso... E saber que o nosso Estado de Minas Gerais, nesse momento, poderia e pode reverter essa situação, desde que fique do lado dos atingidos, e que não continue fazendo negociações com uma mineração tão criminosa. Isso nós não aceitamos, e não podemos aceitar. O terceiro ponto, na memória desses nossos irmãos que foram mortos, na memória dessas dez pessoas que ainda não foram encontradas, nós precisaríamos de fazer, não é só uma audiência, não. Nós temos que fazer muitas audiências. Nós temos que parar com esse absurdo de fazer as coisas por debaixo dos panos, de forma escondida. O nosso povo não está aguentando isso mais, não. Inclusive vocês, deputados, saibam que a questão moral está em jogo e que esse povo está acordando. Esse povo está acompanhando a vida de vocês, sabendo dos gestos, das negociações, não só de vocês, mas também do governador. Ou seja, de quem está comandando o nosso Estado e os nossos municípios e o nosso país. As pessoas estão aguardando. Amanhã, essa palavra não deveria entrar aqui, mas ela entra porque nós sabemos que ela está em jogo também. Tem as eleições, ano que vem. Saibam vocês que o julgamento vai acontecer, nas urnas, na democracia. Portanto, a gente pede também que em nome da vocação que vocês têm de políticos, de deputados que são representantes nossos, pudessem pensar nisso. Há um futuro. e nós precisamos de prezar esse futuro e esse futuro não resolve só com dinheiro. Resolve com honra, com respeito a vida de tanta gente que está sofrendo e que nos faz chorar todos os dias porque é muita gente que está sofrendo. E, por fim, eu gostaria de dizer, mais indignação causa ainda quando a gente sabe que o próprio dinheiro, essa bagatela de dinheiro dado pela Vale, vai servir também a ela, fazendo as suas, investindo nas suas estruturas. o que é esse rodoanel? O que são muitas outras coisas que estão implícitas nesse acordo? São apoios à própria mineração e isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por fim, eu gostaria de indicar nessa curta fala, que para mim é uma fala indignada, mas é com muito também pesar que eu faço. Esse dia é um dia muito pesado, 25 em Brumadinha, é todo dia, de muito sofrimento, de muito luto, de muita luta. eu gostaria de propor, inclusive, por que não haja nessa casa uma CPI sobre esse acordão? Por que que nós não abrimos esse debate com mais clareza? Por que que vai deixar sobre nossos ombros de lideranças ter que correr atrás, inclusive, dos prazos que as coisas são impostas sobre nós? As coisas chegam de última hora, não dá para poder mobilizar as comunidades, saibam vocês. Esse rodoanel pode até acontecer, mas vai ter gente lá na execução dele fazendo seus gestos proféticos, porque isso é um absurdo. Proponho duas coisas, mais audiências, uma CPI para investigar esse acordo, porque tem muita coisa que não é transparente, a gente não quer chegar a conclusões precipitadas, mas tem muita coisa que não é transparente, esse acordo impôs sobre as nossas comunidades, sobre as assessorias técnicas, essa que é outra coisa horrorosa que está acontecendo, tirando os recursos daqueles que foram constituídamente, constituídos como responsáveis para poder dizer a nossa voz com todo o seu trabalho e agora vão sendo enfraquecidos nos territórios. Portanto, poderia ser muito ponto de pauta para trazer aqui, do meu lugar, sem conhecer muita coisa que vocês conhecem muito mais do que eu, sem querer passar, extrapolar o meu lugar de religioso, de pastor, de cristão, de pessoa que está no território defendendo os atingidos e as atingidas, esse é o único interesse nosso, deixar a indignação com a forma que esse acordo está sendo feito, inclusive nessa parcela que está aí com vocês, na mão de vocês, que é o mínimo, vocês já disseram que, perdão por chamar vocês de vocês, essas coisas de senhores hoje a gente precisa de mudar um pouquinho, essa questão de já ter reconhecido que o montante muito maior não está passando por essa casa, nem pela vigilância dessa casa, portanto, propor isso, mais audiências, colocar, quem sabe, uma CPI para poder acompanhar o que está acontecendo nesse acordo, porque daqui para frente vai acontecer muitas coisas, talvez, Deus queira que não, piores na gestão desses recursos, quando entrar 2022 com essa questão de campanha eleitoral, que é outra coisa que a gente manifesta nossa total indignação, se alguém usar esse recurso criminoso que nasce do sangue das nossas vítimas para se promover com candidaturas, meu Deus do céu, eu tenho, eu tenho o nome da minha fé que dizer para vocês que vocês estão colocando a própria vida de vocês em risco de perdição, porque isso não pode ser feito, isso não pode ser feito, esse recurso não pode jamais ser usado para poder em qualquer pessoa, não só políticos, religiosos, quem quer que seja, com o pretexto de a gente ganhar, disputar a eleição ou de ganhar esse ou aquele encargo ou status, esse recurso, ele nasce do sangue e deveria estar sendo aplicado exclusivamente para as vítimas desse crime. Muito obrigado, deputada Beatriz, por ter me convidado para estar aqui e trago em meu corpo, em minha voz, inúmeras pessoas que ontem mesmo estiveram comigo pedindo que aqui eu fizesse e representasse a voz desses atingidos e atingidas por esse crime da Vale em Brumadinho. Meus queridos, vamos traçar um caminho para que a gente evite, inclusive, outras tragédias criminosas. Muito obrigado e Deus abençoe a todos nos trabalhos. Estou acompanhando atentamente com a nossa equipe de trabalho tudo o que está acontecendo a respeito desse acordo para o bem de nossas comunidades atingidas. D. Vicente, nós que agradecemos a presença do senhor aqui, agrandece todo o nosso debate. Tenho o meu compromisso da realização de muitas audiências públicas. Eu acho que a audiência é uma ferramenta fundamental da escuta efetiva da população que tem o direito e nós que estamos nesse espaço de representatividade temos o dever da escuta. Não se faz política sem a escuta das pessoas e é um processo permanente. Então tenho o meu compromisso com a realização de muitas audiências e muitas mais audiências pelo tempo que for necessário. D. Vicente, eu propus uma CPI para exatamente investigar os termos desse acordo no final do ano passado.